Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal. Uma ótima quarta-feira, quarta-feira 13 de janeiro 2021. É o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Obrigado geral aí no interior do estado, daqui a pouquinho os números. Você aí no Difusora TV também nos acompanhando ao vivo aí. Daqui a pouquinho você vai mandando no seu local, a sua localização. Bom dia, senhora dona de casa. Oi, colega. Prazer enorme tê-la aqui mais uma vez. Muito obrigado, viu, nessa nossa relação, que é uma relação de verdadeira confiança. E nesse distanciamento a gente vai se comunicando como pode, não é isso? Verdade, colega. Bom dia. Bom dia para você também aí, o comerciante aí nos bairros aí, o senhor da Birosca, da Tendinha, da Quitanda. Movimento, senhor. Também para vocês aí das feiras e mercados. São seis e seis agora, seis e seis. E você vai ver no programa desta quarta-feira. Motorista de aplicativo é salvo por policiais militares em assalto aqui na Camboa. Bem aqui, atrás aqui do PAC. Ah, no trecho aqui do braço da avenida Quarto Centenário. O motorista estava passando um perrengue quando a polícia chegou. Ele saiu do carro gritando, socorro, ai, socorro. Os policiais prenderam os dois indivíduos com uma pistola. Doze munições intactas. Meu Deus. E eles já tinham chamado outros motoristas de aplicativo aqui. E os motoristas tinham rejeitado a corrida. E esse coitado, desavisado, foi. Quase ele entra numa esparrela. E ainda, você vai ver também, representante do Corém visita o Hospital Genésio Rego. O Corém quer apurar o caso do estupro da técnica de enfermagem que ocorreu no último final de semana. Enquanto isso, o seu Alain, médico e capitão da polícia, o autor do crime, está em liberdade. Provisória. Liberdade provisória. Depois que ele foi solto aí na audiência de custódia. E ainda, você vai ver também, começa a valer o novo regulamento contra incêndio no Maranhão. Precisa seguir a risca, viu? Esse regulamento, porque no ano passado mesmo, por pouco, a gente não tinha grandes tragédias aí nesse monte de condomínio que tem. E que não se segue as regras. Essa é a grande realidade. E mais, você vai ver também, vendedor de água é roubado. Lá na comunidade, lá do Polo Coradinho. Esse rapaz aí, esse vídeo desse rapaz aí viralizou nas redes sociais aí. Ele mesmo fazendo um apelho, foi prestar uma ajuda para a mulher que estava, disse que doente, para ligar para o marido. E aí ele emprestou o telefone celular dele e ela, ó, vazou com o telefone celular dele. E também os assaltantes foram presos lá pela PRF, lá em Balsas. E mais um resgate feito pelo pessoal do grupo de busca e salvamento do corpo de bombeiros. Pois é, eles salvaram um animal na semana passada, que estava preso na parede. Salvaram aqueles dois que caíram na tubulação lá no Arasagi. E aí eles resgataram também um juventinho que caiu lá no Residencial 2000, caiu na fossa. Resgate dramático também aplaudido lá pela população. Mais um ato heróico, bravo, do pessoal do corpo de bombeiros. Um instante só. Eu volto já. Vamos representar? É hora de cair para a pista, pessoal. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Bom dia mais uma vez para o senhor. Bom dia mais uma vez para a senhora. Olha, gente, uma ótima quarta-feira, viu? Uma ótima quarta-feira para o senhor. São seis e nove. Olha a máscara, álcool em gel. A gente nunca pode descuidar disso aí, viu? Não, a gente não pode mais descuidar disso aí. Bom dia comércio informal para vocês aí montando a barraca. Hora da correria, irmão. E vamos lá, senhora. Vamos lá. É a sua hora, o seu momento. 9-8-9-9-1-6-6-14-6-3. Áudio, vídeo, foto. Vá mandando aí. Se a senhora sabe. Que às vezes a senhora reclamando não resolve, imagina, calada. Vá falando mesmo. Fale mesmo. 9-8-9-9-1-6-6-14-6-3. Liga também, o Bueno está lá. 9-8-3-2-1-4-30-14. E também vá sair de casa muito bem informado nessa quarta-feira. em a10.com.br. Se preferir, manda um e-mail também. B2-SLZ Arroba Sistema Difusora .com E me encontre aí, me ache também, aí nas redes sociais. Pois é. Isso aí. É isso aí. São 6 horas e 10 minutos. Oi, taxista também. Não posso esquecer de você e os irmãos aí na correria. E o motorista de aplicativo foi salvo por policiais militares do antigo batalhão Tiradentes. Ele estava sendo assaltado por dois bandidos aqui atrás, aqui. no trecho aqui da Avenida Quarto Centenário, aqui atrás do parque, do parque da Camboa. O motorista, quando percebeu a chegada da polícia, ele gritou, saiu gritando, pedindo socorro. Pedindo socorro. Os assaltantes estavam arregaçando lá, tomando celular, tomando dinheiro. Os dois foram presos. Dois indivíduos foram presos. E a polícia apreendeu uma arma, uma pistola, com 12 munições intactas. Olha lá, acompanhe. Dona Lente. Olha só, um motorista de aplicativo assaltado. Esse aí é o motorista de um veículo Etios. E esse veículo aí, ele foi parado ali nas proximidades ali do parque da Camboa. E vale sempre a percepção dos policiais que trabalham na rua. O pessoal do batalhão Tiradentes, eles passaram bem na hora, observaram, né? E o assalto estava em andamento. O assaltante acabou sendo preso. E os policiais vêm interceptados justamente bem no momento em que ele estava depenando, estava tomando todos os objetos da vítima. Uma pistola apreendida. São 12 munições intactas que estão sendo apreendidas e encaminhadas aqui para a delegacia. Qual foi a situação que chegou para vocês? Primeiro foi um motorista de aplicativo. Ele foi solicitado uma viagem. E aí um parente dele avisou, não pega corrida com esse cara com a camisa laranja e camisa azul. E aí ele perguntou para o aplicativo, vocês estão vestidos como? E eles falaram, eram as mesmas características, né? E aí ele veio nos informar, todos tremendo. E aí eu orientei ele a cancelar a viagem. E aí nós fomos lá, ele nos orientou onde é que eles estavam esperando, atrás do parque da Camboa. E nós fomos lá. Ao chegarmos lá, tinha um carro parado, o Etios Vermelho. E aí nós observamos e chegamos com a tela, porque é um carro parado, suspeito, que poderia ser um carro que já é sendo objeto de furto ali naquele momento. Quantos indivíduos tinham lá? Tinham dois. Dois indivíduos? Dois indivíduos. E a polícia conseguiu pegar os dois? Os dois. Os dois foram conduzidos para o plantão central. Então, quer dizer, já tinha um histórico de eles estarem praticando assalto dessa forma, chamando o aplicativo para lá, né? Para praticar assalto. Então, tanto é que já havia um alerta, né? Do grupo dos outros motoristas de aplicativo. Positivo. Um tinha sido solicitado, por sorte ele foi informado por um parente dele que viu a situação acontecer. Só que o outro não teve a mesma sorte. Pois é. Muita sorte mesmo. Você viu lá uma pistola enorme, cheia de balas, 12 balas intactas, e eles esfregando a pistola no motorista até que a polícia chegou. Graças a outro motorista de aplicativo, que viu e percebeu. Ele foi avisado quando ele veio pegar eles aqui, e aí ele voltou e botou nos grupos. Esse aí estava desavisado e acabou vindo fazer a corrida aqui, apanhar os dois, se não fosse a polícia e o pessoal do batalhão. Antigo batalhão tiradente. Chegou na hora, prendeu os dois e levou para a delegacia. Foram autuados em flagrante lá no plantão central, lá da Rua do Norte. São 6h14 agora. Gente, as lojas Santa Maria, você já sabe. Lá você encontra tudo o que você precisa. São 17 lojas, viu? Guarda-roupa, cama, colchões, fogões, lavadora. Representa tudo, tudo o que a senhora precisa para o seu lar, viu? Pois é. Conheça a loja Santa Maria, com certeza tem uma próxima aí da sua casa. Olha lá. Representa a loja Santa Maria. Nas lojas Santa Maria, você compra tudo para o seu lar. Ficar mais bonito. Camas, guarda-roupas, colchões, fogões, lavadoras. Tudo, tudo para o seu lar. Com os menores preços. Os melhores e mais bonitos produtos. As melhores formas de pagamento. E você pode parcelar tudo em até 10, 10, 10 vezes sem juros. Visite uma de nossas 17 lojas. Lojas Santa Maria. A loja da sua família. Há 21 anos realizando sonhos. É isso mesmo. Olha, sempre com os menores preços. E os melhores e mais bonitos produtos. Você pode ter mais absoluta certeza. As melhores formas de pagamento também, também. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros. 10, 10, 10, 10, 10, 10 vezes sem juros. Visite uma das 17 lojas, viu? São 17 lojas. É Santa Maria. A loja da sua família. Olha, afinal de contas, 21 anos realizando sonhos. Loja Santa Maria. É a loja da sua família. Procure uma aí. Bem próxima aí da sua casa. Mais próxima da sua casa. É ficha. São 6h15 agora. E olha, representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Estiveram no Hospital Genésio Rego, aqui em São Luís. Onde uma técnica de enfermagem acusou de estupro o médico capitão da Polícia Militar. O Corim informou que vai prestar todo o apoio a profissional da área de saúde. E que pretende tomar todas as medidas jurídicas contra o suspeito. Que está respondendo, por enquanto, o processo sem liberdade. Olha lá. Acompanhe. Está na lente. Assim que tomaram conhecimento, os representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão estiveram no Hospital Genésio Rego. Local onde o crime teria sido praticado. A entidade esclarece que já está prestando assistência profissional técnica de enfermagem. Vítima supostamente de estupro nas dependências da unidade de saúde. Então, quando nós soubemos desse fato, que foi no início da tarde, toda a nossa equipe, todo o nosso corpo jurídico já tomou parte da situação, nos informou e aí já começamos a fazer as diligências para poder saber efetivamente como foi o ocorrido. Um médico foi preso em flagrante no último domingo após ser acusado de estuprar uma técnica de enfermagem dentro do Hospital Genésio Rego, em São Luís. O suspeito também é capitão da Polícia Militar do Maranhão. Em depoimento, a vítima alegou que foi surpreendida quando estava dormindo no local de descanso da equipe. O médico Alain Xavier, que também estava de plantão aqui no hospital, foi imediatamente afastado das funções. Ao ser interrogado após ter sido preso, o suspeito negou o crime. Na audiência de custódia, o médico obteve liberdade provisória concedida pela Justiça. Quanto à soltura do suspeito, o Conselho Regional de Enfermagem já está tomando as medidas judiciais cabíveis. Vamos dar celeridade ao caso, para que esse rapaz e esse crime não fiquem impune. E mais, que vocês tenham a certeza que todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, a classe toda está amparada pelo Corém Maranhão. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde ressaltou que repudia veementemente qualquer forma de violência, sobretudo na rede de saúde estadual. E revela que desde o momento da denúncia, a direção da unidade hospitalar deu toda a assistência à vítima, bem como colocou à disposição apoio psicológico para acompanhamento da profissional de saúde. Providência é essencial em casos como esse. Quando nós lidamos com situações de denúncia, de violência ou de assédio no ambiente corporativo, é muito importante que a empresa disponha ou ela crie mecanismos para acolher o funcionário que passa por isso, principalmente quando se trata de violência contra a mulher. É, pois é. Olha, essa senhora, ela está precisando de muito apoio, principalmente depois de tudo que aconteceu. Em 12 horas o acusado já estava solto. Não adianta só ficar protelando aí pelas redes sociais e dizendo que vai fazer, fazer aquilo. Precisação. Essas entidades, o Corém, por exemplo, por ser um órgão representativo de uma classe, uma categoria, tem o poder de ir ao Ministério Público, talvez não de forma presencial, mas viabilizar isso de uma forma oficial, junto ao Ministério Público, que é o dono da ação. O Ministério Público é o dono da ação, como se diz tecnicamente, não temos juízo, o Ministério Público é o dono da ação, o Ministério Público precisa se manifestar. Afinal de contas, os laudos devem estar saindo, porque não tinha os laudos definitivos, mas tinha um laudo preliminar, entendeu? De que houve a conjunção carnal, isso está evidente lá, tanto é que levou a delegada a fazer a lavratura do ódio de prisão em flagrante, da parte técnica, tudo foi feito dentro daquilo que determina a lei. E agora, essas entidades aí, esses órgãos aí, os movimentos, não adianta os movimentos ficarem só nas redes sociais, aí eu sou contra, aí eu protesto porque ele foi solto, não. Precisa prática, a ação, não adianta você ficar em rede social protelando, abrindo uma discussão onde você pode colocar em prática o que está na lei. Vai lá e cobra do Ministério Público um posicionamento, o Ministério Público é o dono da ação, o Ministério Público pode cobrar do Judiciário uma reversão nesse quadro o mais rápido possível. Falei, pronto, falei, pronto, falei. São seis e vinte agora, seis e vinte. Gente, agora é a hora, vamos falar da Vodka Brasluva? Pois é, olha, Vodka Brasluva, um ícone maranhense que tem gosto suave, combina com tudo, isso aqui combina com tudo, viu? É, é, você está vendo aí. Olha, escuta, você merece Brasluva. Saiba qual é a melhor forma de tomar sua Vodka Brasluva, saborear Brasluva? Ah, como você quiser, você é que decide, viu? Você pode tomar com gelo, pura, ou em coquetéis, de qualquer forma, ela é uma experiência deliciosa, né? Tem que ser Brasluva, viu? Maracujá e também Brasluva Limão, para você escolher. Vodka Brasluva, essa dá gosto, viu? Atenção, beba com moderação. Olha a Vodka Brasluva aí, gente! Pronto, pronto, pronto. Beba com moderação, viu? São seis e vinte e um agora, seis e vinte e um. Bom dia, bom dia. Bom dia, dona Rosa do Café, ali na Rua das Hortas. Bom dia, senhora, bom dia. Bom dia para a senhora. Bom dia, também o Júnior está lá em Pedreiras. Oi, os taxistas aí do Matheus, lá em Pedreiras, ali em Trisidela, do Vale. Bom dia, bom dia para você. Também lá no Matheus, lá de Presidente Dutra. Bom dia, pessoal. São seis e vinte e um agora. Gente, olha, ainda falando sobre agressor contra a mulher, lá na cidade de Bacabal, o homem foi preso, respeito a agredir a companheira. Olha lá, presta atenção. Tá na LED. Olha, uma guarnição do vigésimo terceiro batalhão da Polícia Militar da cidade de São Mateus conduziu o seu José até a delegacia regional aqui da cidade de Bacabal. De acordo com as informações, ele foi preso após ter agredido a sua companheira, que está aqui na delegacia com várias hematomas pelo corpo. Teve aí também, como você confere nas imagens, pegou pontos na cabeça, foi agredida por esse indivíduo e por esse motivo ele está sendo apresentado aqui na delegacia. Essa aqui não é a primeira vez que ele me agrediu, não, é a quarta vez. Uma vez ele me deixou com o e-roxo, outra vez me deixou com hematomas nas costas. Aí eu disse para ele que a quarta vez eu não ia mais aceitar. E essa aqui, essa vez ele saiu me arrastando, puxando pelos meus cabelos, no meio da rua. Você mora junto quanto tempo? Rapaz, nós estamos poucos tempos juntos. Nós namorávamos, a Rata e a Farreia. Dois anos nós namorávamos, mas nós fomos morar juntos. Só que desde o começo do nosso namoro, minha mãe sempre falava para mim, a filha, sai daí, não dá certo. E eu sempre com a cabeça dura, teimei. Aí ele uma vez me bateu, a primeira vez que ele começou a me bater foi na frente dela aqui. Me deu um murro, não foi, mãe? Bem no meu, eu fui obrigada a eu comprar um óculos para me andar na rua. Passei mais, quase um mês, não foi, mãe, cor e roxo. Você é a quarta vez, mas foi a primeira vez que você denunciou ele? Eu já tinha denunciado ele uma vez, quando nós namorávamos. Eu, de parte dele, depois eu coisei, não tirei a queixa. Ele demonstrou a pessoa que ele é, a violenta, desde o início, quando vocês namoraram? Desde o início, ele era uma boa pessoa, maravilhosa, ele não bebeu. Era um mar de rosas? Era um mar de rosas, ele começou a beber. Olha, infelizmente, você viu aí o perfil? E aí, às vezes, as pessoas especialistas não sabem porquê do aumento do número de feminicídios e da violência. A própria vítima, olha, o que há, na maioria das vezes, o abuso de confiança por parte da vítima. Ela acredita no cara, está em um relacionamento abusivo, já levou o bogue no olho, rasteira, rabo de arraia, pescoção, arrastou pela rua, como ela mesmo disse, arrastou ela pelos cabelos no meio da rua e ela acreditou. Não, eu vou lá, ainda retirou a queixa. É mole? Então, não facilite não, viu, senhora? Não facilite não, não dê sorte ao azar, não, não acredite não que vai mudar, não acredite não, não sei se não tem mudança não. Aí, cadê o telefone ali? O negócio é 190, liga 190, 180 também, tem o 180, e eu sei lá que é isso, rapaz, 180, também que é outro número, outra central, outra central de confiança, você pode ligar, uma central nacional, e também o 190, pode ligar também, não dê confiança não, senhora, esse excesso de confiança que tem levado muitas mulheres à morte, ela acredita, não, o cara vai mudar, não sei o quê, não sei o quê, e tal, não, meu amorzinho, foi só uma brincadeira, brincadeira? São 6h24 agora, 6h24, gente, os boletos não param de chegar, e aquele, meu Deus do céu, você fica aperreado, não sei como é que é, sei como é que é, please, please, a solução depende de você, faça a escolha certa, pega o telefone agora aí, irmão, coragem e fé, venha para frente da televisão, chegou? Pois é, então vamos ligar, 989-8604-751, 989-8604-751, mas tem que ser agora, viu, porque dívida não espera, pior bola fora, deixar a dívida esperando, não, 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 resolva suas coisas e pague suas dívidas de maneira fácil e rápida, sem burocracia, lá na Goldcred, olha, são taxas justas que você pode pagar, por exemplo, pegou 500 reais, muito bem, aí você paga uma parcela de 550 reais, pegou 5 mil reais, aí são 12 parcelas de 575 reais, 12 parcelas, você pegou 5 mil, são 12 parcelas de 575 reais, né, e outra coisa, viu, é dinheiro na hora, lá na Goldcred, você está com dívida aí, então não tem esse negócio de ficar esperando, não, tem que resolver hoje, entendeu, então vá lá na Goldcred, porque o dinheiro é na hora e você pode parcelar tudo em 12 vezes, 12 vezes no seu cartão, onde é que você vai conseguir dinheiro com tanta facilidade assim, não é, e rapidez, ora, ora, só lá na Goldcred, liga agora mesmo, 989-8604-751, tem a unidade aqui do centro, tem Rua do Passeio, Galeria, Larravar de El, Loja 8 e a unidade 2, que é lá na Coab, atenção Coab, Avenida 3, Coab Anil 2, Próxima Igreja Católica, Nossa Senhora, Perpétuo Socorro, são 6h26 agora, 6h26, e olha, eu o vídeo que viralizou aí nas redes sociais, hoje em dia você não pode mais nem ser solidário com as pessoas, ele foi querer ser solidário, esse moço aí, ele é entregador de água, a mulher vem gritando, eu estou morrendo, eu pensei em ligar para o meu, aí ele deu o telefone dele para ela ligar, pensou que estava passando um perrengue a mulher, para ela ligar para o suposto marido dela, aí ela pegou e roubou o telefone do rapaz, entendeu? Ele foi ajudar, ele foi querer ajudar, e ele fez um desabafo, Rafael Teixeira Gomes, ele vende ali no sinal da Avenida dos Africanos, coitado, aqui em São Luís, a mulher levou o celular dele, ainda que a prestação paga, é o dinheiro, é aquele celular, que é o instrumento de trabalho dele, que era para ele tirar o sustento dele, a mulher levou, que ele foi ajudar a mulher, rapaz, hoje em dia não dá mais nem para a gente ajudar as pessoas por causa desse estrepeço aí, olha lá, acompanhe, tá na lente? Eu estava vendendo minha água mineral no sinal hoje, na Avenida dos Africanos, aqui na entrada do Coroado, próxima academia PP Fitness, ali, próxima antiga barreira eletrônica que tem aqui do Coroado, no sinal, onde uma mulher do outro lado, aparentemente 55 a 60 anos de idade, me chamou e eu fui até ela, pensando que ela queria comprar ali o que eu estava vendendo, só que quando eu cheguei próximo dela, ela se fingiu e falou que estava passando mal, ela falou, meu querido, eu estou passando mal, meu celular foi descarregou e eu preciso chegar para o meu marido para ele vir até aqui e me ajudar, foi quando apareceu um rapaz pedindo água no sinal, num carro, e eu dei questão de 5 a 6 passos até ele, não me distanciei nem 3 metros da mulher, entreguei água para o rapaz, recebi o dinheiro, quando eu viro de volta para a mulher, ela já está uns 10 metros de distância na rua dos Gatões, ali, entre a Avenida dos Africanos e a Rua dos Gatões, ali, no canto da academia PP Fit, nos próximos do sinal, ela já foi sentindo João Paulo subindo na moto e eu não tive nem o que fazer, ainda tentei gritar, chamar a atenção de pessoas que estavam na rua, mas a rua deserta, eu voltei para a avenida, chamei a atenção, conseguimos ligar para a viatura, a viatura, graças a Deus, apareceu rápido, a gente tentou ainda em busca das pessoas, mas não achamos, mas eu quero te dizer que eu te perdoo, mas eu quero só apenas te dizer que você venha se arrepender desse seu erro, que você venha se arrepender de verdadeiramente e venha entregar seus caminhos para Deus, para que você não venha fazer isso com outras pessoas, porque você escolheu uma pessoa que estava ali lutando diariamente pelo seu sustento, só sobrou aqui a caixa do meu celular, celular novinho que eu comprei, que eu conquistei, suado, como todos sabem, e não está sendo fácil. Olha, dá até vontade de chorar, de ser emocionado, com o desabafo que ele fez, você imagina o cara passar o dia todo, dia naquele sol quente, calor, mais de 40 graus, distribuindo água e corre para lá, corre para cá, e a mulher certamente ela já tinha já, isso aí é pré-meditado, ela já tinha passado lá com outro trepeça que estava na moto esperando, era justamente para roubar o telefone celular, coitado, está só com a caixa, ele ficou com a caixa e as prestações para pagar, entendeu? Ele está com as prestações do celular que ele havia comprado, que ele havia adquirido, mesmo assim, entendeu? E comprado vendendo água, ralando ali todo dia, vendendo água, e a mulher foi lá e catou o telefone celular dele, mesmo assim, e vê que o coração dele é tão grande que mesmo assim ele está perdoando, entendeu? Agora, se ela não vai fazer isso com mais alguém, bobagem, entendeu? Ela já está pensando qual é o próximo que ela vai enganar, qual é o próximo que ela vai roubar. São 6h30 agora, 6h30, 6h30. Viralizou esse vídeo aí nas redes sociais, muita gente se sensibilizando com o apelo dramático que ele fez e com o relato que ele fez, que é um trabalhador. Olha, meu amigo, o Varejão do Sul é a loja que você compra é uma barata na cidade, não tem outro lugar, não. Lá você encontra tudo, tudo o que você precisa. Olha em roupa masculina, feminina, infantil, jogo de cama, mesa, banho, capa para sofá, toalha de banho, tapete e tudo mais. Pois é, muitas ofertas todos os dias, viu? Lençol solteiro, sabe quanto? Só R$19,99. Coutinas a partir de R$39,99. Coxa de cama, casal a partir de R$19,99. Capa para almofada, R$9,99. Almofada, R$19,99. Travesseiro, R$24,99. Capa para sofá, dois lugares, R$19,99. E tapetes a partir de R$11,99. É isso mesmo. Olha, o Varejão do Sul vende no Atacado e vende no Atacado. São dois endereços que eu estou sempre falando para você aqui, viu? Tem o Varejão do Sul, aqui na Rua Grande, aqui no centro. E o lado da Avenida São Marçal, lá no bairro do João Paulo, a parada de ônibus é bem em frente, viu? Se você vem do interior do estado, vem comprar em grande quantidade, o endereço certo é esse. Varejão do Sul, ali no João Paulo e também aqui no centro. Vai na feira, minha colega. Pois é, sacola na mão e passando lá no Varejão do Sul, na ida e na volta. Pois é, Varejão do Sul. É a loja de você, compra mais barato na cidade. São R$6,32 agora. Bom dia, Fredson, no Rio de Janeiro. Bom dia, Fredson. Gilson, lá em Miranda do Norte, obrigado. Oi, Moisés, em Arari. Bom dia, Moisés. Cama lá no Distrito Federal também. Bom dia, Mari. Oi, Mari. É o pessoal lá do Difusora TV, viu? São R$6,32. Gente, chegou a hora. Vamos falar de desalconsórcio? Pois é. E o Rafael já está aqui. Bom dia, Rafael Matias. Bom dia, meu irmão. Show de bola, meu irmão. Seu Kleber, parabéns, Baquimão e Baquimão. São Francisco. O pessoal do João Paulo, Quadrac. Está todo mundo ligando, pessoal. E aproveitando, ó. O que é melhor, desalconsórcio. Pense bem. Com R$15,00 por dia, você garante a compra do seu automóvel. Novo ou semi-novo. Mas, Rafael, R$15,00 por dia, meu irmão. Soma aí. R$15,00 por dia, você consegue pagar parcelindo o seu carro. Novo ou semi-novo. Picape, estrada. Meu amigo, o carro que você quiser. Até caminhão, micro, uma vanzinha, o que você quiser. Porque é o seguinte, pessoal. O desal não vai lhe cobrar os juros abusivos do financiamento. E se recusou lá no financiamento, amigão. A desal aqui vai aprovar para você. Então, não tem mais desculpa. Você que precisa de um carro para trabalhar. Você que precisa de um carro. Você é motorista de aplicativo. Temos cartas contempladas agora, pessoal. Começou o ano. Você que precisa de um carro bem rapidinho. Você que está negativado. Amigão, não perde tempo. Ligue para o telefone que está aqui na telinha, sem compromisso. Mande uma mensagem e fale. Rafael, quero meu carro novo ou semi-novo. Não perde tempo e tem que ser agora. E, Silvão, é o seguinte. Bora lá? Bora. Para aproveitar a promoção. Hoje, hoje, vamos dar continuidade à promoção que está vindo essa semana. R$100,00 de desconto na primeira parcela. De R$460,00. R$460,00. Sim. Só R$360,00. Só R$360,00. Silvão, eu vou correr porque tem que atender o telefone. Tchau. Vá ligando aí, viu? Vá ligando aí. R$100,00 na primeira parcela. É a promoção que você já vai participar a partir de agora. Vá ligando. Diz, olha, eu vi no Bandeira 2, eu quero o desconto de R$100,00 na primeira parcela. E pronto, não é? Se você estiver impossibilitado, o pessoal está lá, os consultores do Dizal Consórcio, vão aí na sua casa, vão na sua empresa, vão no seu escritório, onde quer que você esteja. O melhor para o Dizal Consórcio não é só ter você como cliente, é poder realizar o seu sonho, viu? É isso. O pessoal fica satisfeito e deixa o senhor satisfeito também. São R$6,00 e R$34,00 agora. E no próximo bloco você vai ver. Câmeras de segurança flagram. O espertão levando a moto lá no Quattrack. Meu Deus, ali no Quattrack, eu vou te dizer, viu? É rato subindo em garrafa. Qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, o bicho pega. Um instante só. Eu volto já. É o Bandeira Dois que você está acompanhando ao vivo, são 637. Bom dia para esse pessoal aqui, rapaz. É a minha diversão esse menino aqui. Quando eu não posso vir aqui, eu fico até doente em casa, porque são muito divertidos. Esses meus colegas aqui. Você mesmo, Marquinhos, voador, Sacramento, Ivone. O menino aí, qual é o nome dele? O Pipoca Júnior. Naum, Pipoca Júnior e também o Bueno. Naou. Bom dia. A Mari Nilce também. A Dalvilene, são as meninas aqui da Iane. Bom dia para você. A dona Eugênia do Café também. Já falei com a senhora, a dona Graça do Café, ali na Rua das Otas também. A dona Rosa do Café, aqui na Rua das Otas. Um abraço para a senhora. São 637 agora. Câmeras de segurança flagraram o homem furtando. É uma praça que foi entregue agora recentemente para a comunidade. E saiu lá na Coab. A gente está prestando atenção. Essa praça foi entregue agora, recentemente. Viu? Após quebrar o concreto e levar as torneiras, é que estavam chumbadas. Ele coloca os produtos do furo num saco de estopa. Olha aí, viu? Saco de estopa. A praça, em destaque nas imagens, fica em frente à escola Júlio de Mesquita. Lá na Avenida 2, Coabianil 2. Rapaz, olha, eu vou te dizer. A Jaguardo Municipal, olha, tudo depedrado lá. Ele quebrou, simplesmente quebrou para tirar. Eles fizeram isso aqui no Complexo Deodoro também. Levaram as torneiras. Isso aí tinha o tiro para tirar o cobre. E dentro da torneira, ali no registro da torneira, para tirar o cobre que é para eles botarem para fritar. Entendeu? Então, é, exatamente. Tem que, eu já disse aqui, se não tiver o reforço da Guarda Municipal aí, fizer concurso, o prefeito tem que fazer concurso para essa Guarda Municipal, revitalizar a Guarda Municipal, que está falida há muito tempo, essa Guarda Municipal. É o jeito de botar a Guarda Municipal nesses locais aí, se não, é dinheiro público jogado fora. Você viu aí, na Praça da Bíblia, Complexo Deodoro, a Praça das Mercês, que é recentemente inaugurada, dessa agora aí, lá do Quatraca, não tem para esse negócio dos vândalos aí, não tem outro jeito, não. Infelizmente. Em nota, a Prefeitura de São Luís informou que já realizou levantamento dos danos causados por ação de vândalos nos locais citados na reportagem e que vai atuar para a reposição do patrimônio público o mais breve possível. A Prefeitura esclarece ainda que mantém a presença 24 horas da Guarda Municipal a fim de coibir atos de vandalismo nas praças recém-revitalizadas. Mas pede também a colaboração da população para manter a conservação do patrimônio público e que providências estão sendo tomadas aí para que sejam colocados postos fixos da Guarda Municipal aí na região da Coab e do Quatraca. A Guarda Municipal não tem efetivo, ainda não falaram para o senhor, senhor prefeito. Pois se não falaram para o senhor, eu vou lhe falar aqui, por favor. A Guarda Municipal não tem efetivo, senhor prefeito. Não tem carro, não tem estrutura, não tem nada. Essa Guarda Municipal aí, há muito tempo ela foi deixada para trás. O senhor vai ter que reestruturar. O Marcos Afonso, que é o secretário de Segurança e Cidadania, precisa falar para o senhor a verdade, dizer, olha, senhor prefeito, não temos nada na Guarda Municipal. Eu botei um postinho ali na Praça das Messias, foi só para inglês ver, porque nós não temos nada. Fala a verdade, fala a verdade, com a verdade se vai é longe. Por isso que eu só vi com a verdade. São seis e quarenta, são seis e quarenta agora. Olha, gente, vocês também que estão fazendo aí tudo certinho, e coisa e tal, aquela dieta, academia, mas ainda não encontrou a fórmula certa, viu? Tem aquela dificuldade para emagrecer, ou coisa horrível. Pois é, muito difícil, não é não? Então, você que está precisando aí de uma ajudinha. Você está precisando de uma ajudinha extra, que é Lipomax Cromo. Só Lipomax conta com o trio Cromo, argina, cafeína, que vão ajudar a diminuir o seu apetite. Proporcionando assim aquela sensação de saciedade, você já sabia? Pois é, olha, entenda mais, representa Lipomax Cromo. Quem decidiu emagrecer sabe o quanto é difícil. Lipomax Cromo vai te ajudar. Ele é o único suplemento com Cromo, arginina e cafeína que ajuda a reduzir a gordura corporal, aumentar a sensação de saciedade e diminuir o apetite. Decidiu emagrecer? Lipomax Cromo te ajuda. Pois é, então você já sabe, viu só? Lipomax Cromo auxilia na redução da compulsão alimentar, no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, ajudando na perda de peso. Você está esperando o que mesmo, viu? Para garantir logo o seu. Compre já nas principais farmácias. Decidiu emagrecer? Lipomax Cromo vai te ajudar. Decidiu emagrecer? Lipomax Cromo vai te ajudar. Decidiu emagrecer? Lipomax Cromo vai te ajudar. 6h42 agora, viu? E a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma dupla que a assaltou. Residência lá em Bausa. Foi pânico esses caras aí. Segundo a PRF, os envolvidos confessaram que colocaram as vítimas em um cômodo e deixaram essas vítimas trancadas. Aí fizeram um raspa lá nessa casa, viu? Deixaram as vítimas trancadas. Os policiais rodoviários federais foram até a residência para libertar a família que estava ainda aprisionada e fazer o reconhecimento dos acusados. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu também na tarde dessa terça-feira, no quilômetro 397 da BR-230, lá no município de Bausa, na região sul do estado do Maranhão, dos dois motoqueiros que confessaram de ter cometido o assalto aí nessa residência. Minutos antes, foram apreendidos um revólver, Taurus, calibre 32, duas munições intactas com eles. A polícia também encontrou as joias, que é aquele lá, você viu as joias lá da família? E mais o dinheiro, o valor de R$ 215,00 em dinheiro e mais o aparelho de telefone celular. Bom trabalho feito aí pela PRF lá em Bausa. Imagine o sufoco. Se não fosse a polícia prender os caras, nunca ia saber que a família estava ainda trancada lá. Eles tinham deixado, os malas deixaram as pessoas trancadas e saíram levando dinheiro, levando a joia e levando também os aparelhos de telefone celular. Os presos. São R$ 6,43 e olha, câmeras de segurança também flagraram o momento em que uma moto é furtada lá no Quatraque. O crime aconteceu, olha lá, vai prestando atenção, viu, vai prestando atenção. O crime aconteceu lá na Rua 3, lá na Rua 3. Essa é uma imagem de câmera de segurança lá da Rua 3, lá no Quatraque, viu? O bandido vai chegar e é furto, viu? Chega, olha lá, lá vai, olha, 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 viu? Viu? Lá vai em outro ângulo, em outro ângulo, em outro ângulo, lá vai em outro ângulo, olha. Meu Deus, olha. A não fazer barulho, a não chamar atenção. Porque tem as vezes o dono conhece o barulho da moto, ele conhece a moto dele pelo barulho, pelo som. Lá no canto, já longe Lá vai ele, olha Pega, pega Foi embora, levando a moto do rapaz Lá no Quattrack Lá no Quattrack 5 É uma moto Bróis, preta A placa dela, certamente já tiraram essa placa aí OIX 9870 Olha lá, olha aí É Bróis, eles gostam muito desse tipo de moto Olha Eles adoram esse negócio dessas motos Bróis, entendeu? Que é moto para fazer correria Eles gostam desse tipo de moto por isso Que é para saltar, roubar e destruir Pois é Repete colega Isso que eu estou dizendo é o VAR Vamos tirar a dúvida Bora, bora Bota de novo aí para tirar a dúvida Olha aí, olha o VAR Vai, VAR Lá É parada aí, doido É Ele já está lá no fim da rua Já Levanta a moto Levanta a moto o rapaz aí Se você tiver alguma informação Entendeu? Agora não Agora tudo bem Deixa comigo Se você tiver alguma informação Ele pode ligar para o 190 Da Polícia Militar Ou então você pode Ligar também lá para o 3223-5800 Diz que denúncia Tive alguma informação sobre o paradeiro dessa moto aí Imagina o cidadão quando sai de um lugar mais limpo O cara leva um susto, né? Um impacto muito grande 0331-35800 para o interior E o WhatsApp 9899-224-8660 Pois é Ajude aí Ajude aí, irmão São 6h43 agora Em 2021 As lojas Show de Bebê Continuam dando aquele verdadeiro show de ofertas, não é? São os melhores produtos que eu posso garantir para você E os menores preços você vai encontrar lá Tudo que a mamãe precisa para o seu filho Tudo que precisa para o seu bebê Começar o ano, viu, senhora? Com muito estilo e economia Lá na Show de Bebê Olha lá Representa a loja Show de Bebê Já imaginou um local com um montão de coisas lindas para você e seu bebê? Com qualidade e preço baixo Na Show de Bebê você encontra tudo entre móveis e decoração Bersos portáteis e fixos Banheiras Enxoval completo Carrinhos Cadeirinhas para carro Roupinhas Além de uma linha completa para gestantes Pagamento em seis vezes nos cartões e auxílio emergencial Show de Bebê Tudo para o conforto do seu bebê Na Coab, próxima maternidade Marli Sarney E na Avenida Principal da Cidade Operária É isso mesmo Olha, tem o WhatsApp lá da Show de Bebê Lá tem o delivery, viu, pessoal? O delivery, você liga, fica em casa esperando Olha o telefone aí 989-8788-5779 987-88-5779 É o delivery lá da Cidade Operária Olha, Show de Bebê É a melhor opção em qualidade de preço baixo Corra e aproveite Põe barato assim Só nas lojas Show de Bebê Show de Bebê Essa loja Show, neném São 6h47 agora 6h47 E agora você vai ver Imagem de um resgate de um animal Então essa semana o terceiro resgate que a gente mostra aqui Olha, feito pelos bravos homens lá do Grupo de Busca e Salvamento Do Corpo de Bombeiros Residencial 2000 Ali na zona rural Próximo da Vila Maracujá A população aflita O bichinho caiu No início da tarde o bichinho caiu na fossa O jumento O jumento caiu na fossa E aí como resgatar esse animal? Aí só chamando o pessoal do Corpo de Bombeiros Só passando As imagens aí Do resgate feito pelo Corpo de Bombeiros Essa semana resgataram aqueles dois jovens lá no No bueiro no Arasagi E também aquela A cadelinha que ficou presa entre a parede E agora o jumento E depois o pessoal agradeceu O aplauso Para esses bravos guerreiros aí Do Corpo de Bombeiros Tiveram que içar o animal Lá vem o bichinho Jumentinho subindo ali pela Subindo ali pela fossa lá do Residencial Residencial 2000 Olha lá Saiu Está lá o jumentinho Sem salvo Que bacana Que bonitinho Pois é Parabéns mais uma vez Pessoal Pessoal do Corpo de Bombeiros Esse pessoal que faz a busca e salvamento Parabéns Mais um resgate São 6h48 São 6h48 Agora 6h48 Bom dia Bom dia Bom dia Emiliane Está assistindo a gente lá em Anajatuba Obrigado Também o Carlos Moisés Lá em Itapecuru Também muito obrigado Gente chegou a hora Vamos falar da realização de um sonho Pois é Chegou a hora de falar da Canópolis O Carlos O Carlos Pires já está aqui Pois é Quem aqui não tem um sonho para ser realizado Não conseguiu realizar agora Nesse ano que acabou Chegou a hora Vamos realizar agora com a Canópolis É isso Carlos Bom dia Bom dia Saudade de você Também Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Exatamente Bom dia Chegamos com novidade E com mais facilidade ainda Casa As últimas unidades Para você que me assistiu o tempo inteiro Aqui no Bandeira 2 E ainda não mandou a documentação Mas quero parabenizar quem já mandou Primeiramente Vem daí Conhece teu novo endereço Casa Condomínio fechado Canópolis Temos certeza que você sonha em morar em uma casa de condomínio fechado, correto? Nós da Canópolis temos consciência disso E temos uma surpresa para você O empreendimento mais aguardado do ano chegou O sucesso do Gran Vilagem dos Pássaros 1, 2, 3 e 4 Se repetirá no Gran Vilagem dos Pássaros 5 A Canópolis irá construir um verdadeiro clube para você e sua família Casas de condomínio fechado Com espaço para você fazer aquele terraço E receber a família da melhor maneira possível Quando construímos um condomínio de casas Sabemos que grandes lembranças serão construídas ali E queremos estar presente em todos esses momentos Canópolis A credibilidade faz a diferença Maravilhosa, né? Então vamos lá Já manda o WhatsApp Para o 98133 1452 Que está aí na tela contigo aí embaixo Manda o WhatsApp para a Darlene também da Prime Móveis Que também está aí na tela com você Casa, localizada na estrada de Ribamar Condomínio fechado Pode usar o FGTS como parte da entrada O ato é R$ 500 O que passar disso? A Canópolis parcela Deixa eu te falar uma coisa A Canópolis tem 44 anos Entende que esse momento é momento de facilitar Agora o que eu quero? Que tu passe de ser só curioso ou curiosa Manda a documentação Limpa a câmera do celular Enquadra o documento Clica devagar Manda para a gente Que aí com 48 horas Eu tenho a tua entrada exata A tua prestação com o banco E o teu subsídio Mas nesse momento Eu preciso da tua atitude, tá? Silvão, muito obrigado, meu irmão Tamo junto E vou correr para te atender Ok, Carlos Abração, irmão Tchau, tchau Pois é Então, pois é Realize o seu sonho Que a Canópolis está aí À sua disposição São 151 E no próximo bloco Você vai ver Suspeito de assalto É preso lá na estrada São José de Ribamar MA 201 Um instante só É o bandeirador de você está acompanhando ao vivo Dada lá do bairro de Fátima Luciano também Lá do bairro de Fátima Muito obrigado Bom dia também para o pessoal aí do terminal da integração Do pessoal lá do terminal do Cujup também Bom dia E a guarda civil Municipal Acabou prendendo lá Em São José de Ribamar Eu já vou falar sobre Eu já vou falar sobre esse caso aí Desses indivíduos aí que foram presos MA 201 MA 201 Estrada que dá acesso ao município de São José de Ribamar Vamos falar da Noroeste pessoal? Pois é A atenção região dos cocais E toda a região A Noroeste está lá Começo do ano Muitas ofertas e novidades Tire lá o seu cartão Lá no site da Noroeste É fácil, rápido e prático para você tirar o seu cartão Olha lá Representa a Noroeste É sempre especial presentear quem a gente gosta E com o cartão presente Noroeste Ficou ainda mais fácil e melhor Com ele você escolhe o cartão e quanto quer gastar E o presenteado tem uma loja inteirinha para decidir o que deseja ganhar E além de acertar no presente Você ainda pode parcelar o valor do cartão presente em até 10 vezes Presentear ficou mais fácil com o cartão presente Noroeste As lojas que vendem moda Pois é Tire o seu cartão e aproveite as ofertas As novidades da Noroeste aí de Caxias E aguarda Vamos falar da nova clínica pessoal É a nova clínica É a sua nova clínica popular Trai novidade para você Novidades exclusivas Pois é E ainda estão valendo aquelas promoções Da inauguração lá Da nova clínica do Maiobão São dois endereços Tem nova clínica aqui na rua Rio Branco Aqui no centro E tem nova clínica lá na avenida 15 Lá do Maiobão É isso Exames laboratoriais Exames de imagens Tudo você encontra lá na nova clínica Na avenida 15 Olha lá Representa a nova clínica Nova clínica A sua clínica popular Realizamos mamografia digital Ultrassonografia Raio X e tomografia Computadorizada com resultado em até uma hora Aqui você também se consulta em diversas especialidades Como cardiologia Urologia Ginecologia Ortopedia Pediatria Gastroenterologia Neurologia Pneumologia Psiquiatria E exames laboratoriais Tudo com preços populares de verdade Nova clínica Rua Rio Branco 401 centro 3232 0549 Ou 999 68 3875 A nova clínica fica na avenida 15 Número 52 Centro Comercial do Maiobão Ali próximo de tudo Próximo da feira Próximo do Viva Próximo da delegacia E também aquela mesma rua ali do supermercado Camino Viu senhora? É isso mesmo Anote os telefones 3237 1074 E o 988 7031 66 Nova clínica Cuidando da sua saúde E da sua família Também Também Bom dia O Carlos César Está assistindo a gente Está lá em Itapecurumirim A Débora Lá em Varje Grande Obrigado Viu Débora Bom dia A Riba A Lene O Ivaldo Também A Jéssica Bom dia também São Agora são 6 horas São 6h57 Olha Se liga na super oferta E na dica para você Da Terra Azul Viu? É Cuidar do seu pet Nunca é demais Olha O Fidelizou Está aí Você pode aproveitar As melhores ofertas E preços Para o amigo Que você já tem E que você que é de casa Viu? Vamos às ofertas Tem areia sanitária Piccate De 4kg Também Também tem Todos os aromas Que você pode encontrar Lá na loja Terra Azul Tem Sachês com carne Que é o cat 85g Sabores variados Carne de frango Peixe De 2 reais 2 reais e 75 centavos Sabe quanto 1 real e 90 Cada Sachê Que é o dog De 100g Sabores variados Carne Carneiro Frango De 2 reais e 75 centavos Por apenas 1 real e 90 E para manter O seu bichinho Protegido de pulgas E carrapatas Nexgard Pois é Lá Você tem Esse medicamento Lá É tipo um petisco Viu? Com vários sabores Sabores de carne Frango E aí não vai ter dificuldade Para ministrar Para o seu pet Viu? Ou qualquer coisa Vá nas lojas físicas Da Terra Azul Ou então entre no site Lá www.terrazul.com.br Terra Azul Faz parte da sua família E faz parte da natureza E faz parte também Da sua família É isso mesmo E confira essas E outras ofertas E novidades No site Ou nas lojas Nas lojas físicas Da Terra Azul Valeu pessoal Valeu minha gente